Sr. Presidente, só para poder reafirmar aqui a posição da bancada do PSC, bancada do PSC, Sr. Presidente, que na votação do primeiro turno, a bancada do PSC votou toda ela favorável, Sr. Presidente, a PEC da Bengala, e nós, a PEC 475. E agora, nós estamos aqui para poder encaminhar e orientar a nossa bancada a votar sim pelo favorável requerimento de encerramento de discussão, mesmo porque essa é a matéria, Sr. Presidente, que já está aqui na casa há muitos anos, são 10 anos que a matéria está aqui, já está aqui sendo discutida, todos já conhecem o teor da matéria. E nós temos que entender que nós não podemos permitir, Sr. Presidente, que num país como o nosso, que atravessa problemas com a Previdência Social, essa mesma Previdência, Sr. Presidente, que na medida provisória 665, proposta pelo governo, ela é perversa, principalmente com os trabalhadores. E se há essa preocupação, por que não dá mais cinco anos àqueles que estão em pleno exercício da atividade, que têm condições físicas e mentais para continuar contribuindo e muito com o nosso país, com o Brasil? Portanto, Sr. Presidente, nós estamos aqui e a posição da bancada do PSC, ela será a mesma, já foi discutida hoje em reunião, do mesmo jeito que no primeiro turno a bancada do PSC votou unanimemente favorável à PEC 475 de 2005, tenho certeza que nós vamos votar sim para o encerramento de discussão, para que nós possamos ir direto ao mérito da matéria, para que nós possamos discutir, votar e manter o texto que já foi aprovado no primeiro turno. Nós temos aí, não é, ministros que estão em pleno exercício da atividade, que têm condições e competência para permanecer por mais cinco anos, contribuindo com esse país, contribuindo com as causas que são importantes a serem discutidas, debatidas no judiciário do Brasil. E, logicamente, nós não podemos, em um país como esse, que atravessa um problema sério na Previdência Social, volto a repetir, nós vamos, daqui a pouco, voltar a discutir a mida provisória 665 e a 664. A 665 vem discutindo as questões previdenciárias. A 665, ela é dura, ela faz com que os trabalhadores percam aquilo que conquistou ao longo de muitos e muitos anos de luta, conquistas delas, que muitas delas teve a participação direta do PT, do Partido dos Trabalhadores, e que é esse mesmo partido hoje que governa o Brasil, que vem para tirar aquilo que os trabalhadores conquistaram ao longo de muitos anos de luta. Nós votamos semana passada a terceirização, e foi esse mesmo partido, esse mesmo governo, que vem criticar a terceirização. Eu quero ver como é que vai se comportar agora na votação da mida provisória 664 e 665. Portanto, seu presidente, enquanto líder do PSC, eu estou aqui para poder reafirmar a posição coerente, a posição consciente da nossa bancada. A bancada do PSC, que tem tido postura aqui sempre em defesa do povo brasileiro. A bancada do PSC que luta aqui para que nós possamos ver aprovada a PEC 475, cinco matérias que encaminhamos a votação no relatório do primeiro turno, e que esperamos, seu presidente, votar aqui e manter o texto aprovado em primeiro turno, que os membros do Tribunal Superior, eles possam, obviamente, ter a condição de optar pela compulsória aos 75 anos, e que possam continuar contribuindo com o nosso país, que possam continuar contribuindo com a justiça do Brasil. Volto a repetir, pessoas que estão aí em pleno exercício da atividade, eu me recordo perfeitamente, seu presidente, que o ministro Carlos Ais de Brito, Sérgio Pano que é, teve que se aposentar aos 70 anos de idade, quando poderia estar contribuindo muito com o nosso país, poderia estar contribuindo muito para o engrandecimento e fortalecimento da nossa nação. Portanto, seu presidente, a bancada do PSC encaminha o voto sim, para encerramento e discussão, uma matéria que está aqui há 10 anos, que não temos precisão mais de perder tempo, vamos votar e vamos aprovar a PEC.